Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar do Ícaro. Eu conheço o Ícaro desde antes de começar a produzir conteúdo. Ele é um amigo meu, mas apesar do que você possa entender, eu não vou puxar o saco de ninguém. Eu sou muito sincera em quem me conhece sabe. Bom, eu comecei a produzir conteúdo em maio de 2020. Um dos grandes desafios pra quem quer começar é a coragem. É o medo, enfrentar o medo de ser julgado, de ser ridicularizado. E esse foi um dos meus grandes desafios. Porque assim, gravar, aparecer na frente da câmera, ter vergonha, eu realmente não tenho, apesar de ser tímida, eu não tenho essa vergonha. Mas o meu grande obstáculo era realmente ser ridicularizada. Porque a gente sabe que a internet é um lugar muito hostil e as pessoas se acham no poder de julgar e destruir todo mundo se não for de acordo. Então eu tinha muito receio. Apesar de, desde o início, o que eu queria transmitir fosse algo de valor. Eu tinha essa noção, mas eu tinha esse receio ao mesmo tempo. Essa insegurança. Outro ponto que também foi um grande obstáculo pra mim foi a famosa síndrome do impostor. Eu via os resultados, eu via as pessoas gostando daquilo, mas do nada vinha aquela crise forte, assim, de achar que eu não merecia aquilo, de achar que não era tão bom, sabe? De me sentir, tipo assim, uma fraude mesmo. E eu tinha aquela crise enorme, parava por várias vezes. E nessas várias vezes ele me ajudou. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Pelo contrário. Ele sempre me dava aquele tempo que eu precisava. E aí falava, Liz, é o seguinte, eu vejo muito potencial em você, entendeu? Só não desiste, vamos lá, do que você tá precisando? O que eu posso te ajudar? E isso faz muita diferença, sabe? Vários assuntos ele já me ajudou, me clareou as ideias, sabe? Desde questões tecnológicas, a perrengues de edições, a perrengues de design, sabe? Perrengues no YouTube. E eu posso dizer que a coragem que eu ganhei pra muitas coisas, pra iniciar muitas coisas, veio dele. Mais do que, tipo, falar que ele é uma pessoa massa, que se você quiser pegar na mão dele, você sabe que vai ser sucesso. Eu tenho muita gratidão. Porque eu acho que se não fosse a ajuda dele, eu não estaria onde eu estou chegando hoje. Porque eu ainda estou caminhando até lá. a produzir conteúdo é um aperfeiçoamento diário. Mas a cada dia, eu sei que eu estou muito mais além do que eu estive ontem e do que eu não estaria se tivesse parado alguns meses atrás, como foi realmente o meu desejo várias e várias vezes. Então, é isso. Eu não tenho muito o que falar. Ícaro, tu é massa demais. Tu é top. E quem, gente, cola com ele que é sucesso, sucesso. E lembre-se, se a vida se derrubar, faça ela lembrar que gata cai em pé. Um beijo. Oi, pessoal. Boa noite, galera. Saudações inquietos. E aí, gostaram desse depoimento foda para um caralho? O que vocês acharam disso aí, hein? Vou ligar o microfone aqui pra ficar melhor. Lisandra chegou soltando o verbo e com edição, hein, meu irmão? O negócio foi brabo. A menina, ninguém segura mais. Vocês sabem por que que eu estou de óculos escuros, né? Então, boa noite, Bruna. Boa noite, Ana, Andrew, Lisandra. Boa noite pra todos vocês. Sara, tem mentorado aqui, tem amigo, tem gente nova. É excelente. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Eu estou com sangue nos olhos. Parece que eu fumei um carnavial de maconha, hein? Meu Deus do céu. Mas, foi uma conjuntivite que eu peguei. Eu sabia que havia um certo risco de pegar essa conjuntivite. Mas a gente gosta de arriscar, né? A gente gosta de pôr no 12. E deu no que deu. Não tem problema. Tá tudo certo. Tá top com esse óculos medo. Bom, o negócio é o seguinte. Nós estamos aqui hoje pra lançar. Vocês sabem que eu adoro lançar, né? Dá pra lançar tudo. Nós vamos lançar o combo do livro, mais o treinamento. Control Out de Strav. É isso aí mesmo. Control Out de Strav. Pra você regaçar de vez o que está te impedindo de se tornar autoridade na internet. Hoje, os bloqueios mentais, os bloqueios emocionais, eles parecem coisa besta, né? Eles parecem até traços da personalidade, não. Mas é porque eu sou muito tímido. Não, isso aí não é pra mim, não. Eu não tenho dom na criatividade, sabe? Eu não sou criativo. Isso aí é coisa de artista. Quem nasce com dom, né? Não, isso aí eu sou assim mesmo. Eu sou assim. Fudido, arrebentado, cheio de trauma. E é muito bom ser assim. Eu não consigo nada na minha vida. E é bom ser tímido. Eu não consigo nem me expressar em público. Quando alguém me faz uma crítica, eu tenho vontade de cortar os pulsos. Ah, é bom demais ser assim. Eu ouço praticamente isso. Quando a pessoa vira pra mim e fala Não, mas é porque eu sou tímido. Eu tô vendo ela falando isso. E é justamente esse tipo de bloqueio e vários outros que te impedem de ser autoridade de qualquer coisa. Até mesmo dentro da tua casa, bicho. Como é que tu vai educar o teu filho se você é uma pessoa toda travada? Como? Sabe o que você vai fazer? Você vai produzir um minion travado. É. É isso que vai acontecer. Quando o teu filho começar a fazer muita pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê disso, disso. Começar a teimar, querer ter opinião própria, querer se expressar do seu jeito. Você vai virar e falar assim. Cala a boca, moleque. Você não sabe o que você tá falando. Não me respeita. E é o que mais rolou, né? Em vários lares aí. No Brasil. E por isso que nós estamos aqui hoje. Pra acabar com isso. Acabou. Não. Você, ó. Você não é tímido. Você não tem esse negócio de não ser criativo. Você está tímido. Sabe por quê? Sabe por quê que você tá tímido? Eu vou... Já vou mandar aqui, ó. Já vou começar. Você está tímido. Porque quando você enche a cara. Fica louco. Você não tem timidez, não. Você vira louco. Manda áudio, faz stories. Manda os outros tomarem o cu. Porra toda. Cai no chão. Sobe na mesa. Ali você não é tímido, não. Ali você é todo de boa. Todo dado pra frente. Agora no restante do tempo, não. Seu tímido. Para, né? Para, né? Dani, seja muito bem-vinda. Tá, agora vamos lá. Pra gente iniciar todo esse lançamento aqui. Que vai ser muito louco. Até porque vai rolar alguns presentes. Eu quero agradecer a três pessoas chaves que contribuíram pra isso aqui tá acontecendo num tempo tão rápido. Record. Primeira pessoa que eu quero agradecer é o meu gestor de tráfego, o Samuel Brabo. Que me pressionou pra gente criar um produto rápido, um produto com ticket menor. E de uma transformação absurda. E eu topei o desafio. A segunda pessoa é o meu amigo e mentor, o Lucas Ferreira. Que vocês sabem, já fiz colado com ele. Direto eu posto ele aqui. Ele é um cara que me obriga a evoluir seis meses em quinze dias. Vocês acham que eu coloco pressão em vocês? Que eu sou o moleque doido do Põe no Doze? Rapaz, tem alguém acima de mim colocando pressão e não é pouco. Não, tem dia que parece que vai estourar a cabeça. Mas, agradeço demais. Porque é isso que faz a gente evoluir. Vai rolar presente, galera. Viver demais já tá sabendo, né? E agradecer a minha amiga Andressa de Paula. Que possibilitou esse livro sair em sete dias, gente. Gente, eu escrevi esse livro em sete dias. Eu romantizava demais escrever livro, sabe? Eu quero ter dez livros até uma certa idade. E eu, não, mas eu vou escrever. Vou ver editor e pá, pá, pá. E nesse pá, 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 pá. Eu demorei demais. Eu levei trinta dias pra escrever meu primeiro livro. Que eu publiquei com dois meses de conteúdo. Foi um compilado de tudo. Várias coisas novas. E aí eu falei, cara, trinta dias pra escrever um livro é muito tempo, velho. É muito tempo. Você ficar trinta dias sentado na cadeira escrevendo um livro. Pra mim não tem sentido isso. Eu não consigo, gente. Eu sou inquieto. Eu sou agoniado. E aí o Samuel virou pra mim e falou, ó. A gente precisa de um produto sim pra deixar assim, assim, assado. Tá, tá, tá. Em tempo recorde. Eu falei, não, beleza. Então eu vou escrever um livro. Ele, quanto tempo? Eu falei, sete dias. Ele, o quê? Eu falei, é. Ele, por que você escolheu essa data? Eu não sei. Pensei, falei, vai ser isso aí. E foi. E a Andressa corrigiu tudo isso. Porque, imagina, escrever um livro em sete dias. O tanto de erro de português que tem. Nossa senhora. A Andressa corrigiu o livro inteiro em uma tarde. Meu Deus do céu. A pessoa que faz letras é diferente, né? Então eu quero agradecer essas três pessoas. E a todos vocês que estão aqui, que vão entrar comigo nessa imersão, aqui nesse evento. Eu espero que você esteja arrumado, arrumada nos trinques. Porque não é porque a gente está em casa que vai se vestir igual mulambo, né? Já dizia Tiago Finch. Bom, vamos lá. Eu preciso, neste exato momento, que vocês apertem esse coraçãozinho aqui. Vocês estão vendo? Já vi que tem algumas pessoas apertando. Só que tem uma regrinha aqui. Tem um macetezinho, um rack de engajamento. Você vai apertar ele sete vezes bem rápido. E na oitava você vai segurar. E aí você vai ver a loucura que vai aparecer aí na sua tela. E depois eu vou precisar que você clique nesse aviãozinho que está do lado também. E envie essa live, neste exato momento, para três amigos que você sabe que está ali travado. Não consegue aparecer em público, não consegue sair do lugar. É inteligente, tem potencial, mas não faz merda nenhuma da vida. Então manda esses três convites aí. Eles não vão ficar sabendo que eu falei isso agora. Porque a gente precisa de ajudar mais pessoas. E o intuito aqui é esse. Sempre. Já enviou. Ótimo. Ó o coraçãozinho subindo aí, papai. Chama. Vocês devem estar se perguntando o que diabos é esse livro que você tanto fala, né, Icaro? Livro. Tem duas semanas que eu falo livro, livro, sete dias, livro, blá, 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 blá. Bom, o negócio é o seguinte. Esse livro e esse treinamento é um acelerador de evolução. Tá? É um acelerador. Por quê? Porque se a gente for esperar a boa vontade da sua timidez, da sua necessidade de aprovação, da sua masturbação mental, exagero de conhecimento que você tem, que você não faz porra nenhuma com ele. Se a gente for esperar a boa vontade disso, você vai morrer sendo inútil. Você vai morrer e o povo não vai nem lembrar, cara. Ó a galera entrando aí. Sejam muito bem-vindos, amigos dos amigos. Vocês estão em casa e a vida de vocês vai começar a pegar fogo a partir de agora. Então a gente não pode ficar esperando, cara. Não tem como esperar, bicho. Eu esperei. Eu esperei. Eu esperei 20 anos pra minha timidez me dar uma trégua. 20 anos. 20 anos. Eu passei 20 anos da minha vida sem conseguir olhar no olho de uma pessoa pra conversar. Sem conseguir conhecer uma pessoa nova, sem conseguir falar numa boa, eu gaguejava, eu atropelava as palavras, eu tinha a língua presa, ainda tenho, mas era mais na época. E aí eu evitava falar, porque eu ia falar e embolava tudo, meu raciocínio era muito rápido, a minha fala muito lenta e virava um bololô. E eu preferia ficar calado. Agora, 20 anos da minha vida, imagina a prisão que foi. Imagina. Agora, uma coisa que eu percebi nesses 20 anos é que quando eu ia apresentar trabalho na frente da sala, eu não ficava tímido. Nem um pouco. Quando eu tinha que assumir a liderança de algum grupo, algum projeto, já na faculdade, ou no trabalho, eu também não tinha timidez. Quando eu tinha que assumir mesmo a treta, eu não tinha timidez. Falei, ué, tá bem. Eu saio aqui pra dançar, eu não consigo chegar numa menina, porque eu me tremo tudo. Eu não consigo trocar uma ideia normal. Sempre vou sendo idiota, logo. Não consigo bater um papo normal, assim. Igual, de boa, de boa. Não conseguia. Então, eu tenho alguma coisa errada, bicho. Como é que em alguns momentos eu sou tímido, e em outros eu sou, tipo, foda pra caralho. Tá errado. E isso começou a pegar aqui na minha cabeça. Começou a pegar, 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 e eu não entendi, porque não fazia o menor sentido. E quando tomava uns goró mesmo, iiii, meu irmão. Nossa Senhora. Eu virava, era louco. A Ana é muito tímida pra falar em público. É, você vai ver o que vai acontecer aqui. Eu virava, era louco. Então, não tinha sentido. E, gente, eu queria ser aquele cara que chega, assim, no lugar. E a galera pira, assim. O clima muda, o ambiente muda. Muda tudo, assim. A galera fala, caralho, o bicho chegou. A galera fica, assim, na expectativa da pessoa chegar. Eu queria ser esse cara. Só que eu era o cara que chegava e ninguém nem sabia que tava lá. Tinha alguma coisa errada. E eu queria ser, assim, eu tenho um tio que era desse jeito. Meu tio chegava, a galera, bicho, levantavam ele. Ele parecia, sei lá, cara. Ele parecia o Roberto Carlos chegando no lugar. Eu falava, é isso aí que eu quero. E aí, beleza, né? Com 20 anos, a minha vida foi mudando. Eu já trabalhava, já fazia faculdade, já tinha carro. E aí, é a hora que você sente que você precisa socializar, né? Dar uns beijinhos na boca e tal. Mandar aqueles coitos interrompidos. Que elas... Ô, moleque, não sei se tem crianças aqui. E eu não conseguia, gente. Não ia. Não ia. Cara, doía. Nossa, mas doía. Doía até que, assim, foi doendo tanto que eu fui ficando tão puto por eu não conseguir falar em público com pessoas que eu não conheço, por eu não conseguir me relacionar, que eu virei e falei, meu irmão, vai tudo pra merda, agora eu vou ser essa pessoa. E ao longo dos dias, eu fui mudando minhas atitudes. Eu fui percebendo que quando eu me colocava numa posição de total desconforto e vulnerabilidade, eu dominava a situação. Não faz sentido pro cérebro, né? Porque o cérebro entra em pane. O cérebro fala, caralho, fodeu, mano. Você é doido, não. Cava um buraco. Vamos enfiar aí. Tá doido? Não vou morrer aqui, bicho. Olha o olhar de julgamento dessa galera. Não vou morrer, irmão. Não vou morrer. E quando eu me colocava nessas situações, eu quebrava tanta coisa dentro de mim, e eu saía tão bem do outro lado, que eu falei, cara, o julgamento das pessoas não vai mudar em porra nenhuma da minha vida. O meu próprio julgamento não vai também. Esse meu medo de falar o que eu penso e tal. Não, eu vou falar mesmo agora e agora sou eu. Eita, o microfone foi mal, galera. Agora sou eu. Agora sou eu. E fui. E aí, dos 20 anos pra cá, já foram dezenas de pessoas desbloqueadas junto. Porque eu não me contentei em me desbloquear sozinho. Tá doido? Todo bloqueio que eu identifico e me desbloqueio, eu já vou ensinar alguém, cara. A graça é essa, não é ficar aqui todos bloqueados, fodão, posudão, e vendo um amigo, um mentorado, um aluno, todo fudido da vida ali. Você vai fazer uma live, você vai fazer um stories. E bom, essa é um pouquinho da minha história. Depois eu vou contar mais, porque não foi só esse bloqueio não, tá? É porque esse era o pior, esse era assim, o... Meu irmão, o chefão da parada. Voltando ao livro. Esse livro, ele é composto por sete desbloqueios emocionais, com um único objetivo. Tirar tudo do caminho que te impede de ser autoridade, no online e na vida. Ser autoridade hoje é sinônimo de quê? Ajudar as pessoas, vender pra caramba, porque a gente só compra de quem a gente confia. E ter mais liberdade. E quando eu digo liberdade, eu não vou ficar falando aqui de liberdade financeira, liberdade geográfica. Vocês já estão cansados de ouvir. Talvez, em algum momento da minha vida, eu lance um produto assim. Mas é a liberdade daqui, cara. É a liberdade de você não ter que se preocupar se você tá agradando ou não. De você abrir uma live aqui e foda-se. Com o olho todo fodido. Olha isso aqui, bicho. Como é que a pessoa abre uma live com o olho desse jeito? Parece que eu levei dez murros. Meu Deus, você parece que eu chorei o dia inteiro. Saudade da morena. Você é doido, velho. Meu Deus, o que vão pensar de mim? Foda-se! Foda-se! A opinião alheia não paga meu boleto. Não paga o da Ana, o da Marina, o da Sara. Não paga, porra. E esse livro vai te provar isso e vai te colocar nessa frequência. Porque não tem como, gente. Vocês não vão prosperar em nada. Se vocês ficarem carregando seus bloqueios aqui na mochilinha, vocês vão parecer o Papa andando. Vocês vão andar bem assim, corcunda. Isso aqui é peso do mundo. Você não é o Papa, irmão, pra carregar o peso do mundo. É sério que você tá andando assim? Você tá sendo assim? Por conta de timidez, uma treta do passado, medo da opinião alheia. Não, né? Chega. Chega, gente. Chega. E o combo do treinamento é justamente pra sacramentar tudo. Pra dar o tiro de misericórdia. Porque tem gente que prefere ler, tem gente que prefere assistir a aula. E tem aquela coisa. Então eu peguei, já juntei logo os dois e pronto, acabou. Só que o treinamento, você não vai entrar lá e vai ter aula a rodo pra você. Não, irmão. É uma aula de cada vez. Porque tem muita tarefa. Vocês acham que pra desbloquear é fácil? É só dar um estalo e você desbloqueou? Não. Você vai ter que se enfrentar. Você vai ter que enfrentar o seu passado. Onde mais dói. O evento zero, que eu chamo a treta. A treta maligna. Você vai ter que enfrentar aquilo. Você vai ter que ativar a sua ira. Você vai ter que ficar puto da vida. Mais puto do que eu, quando eu queria ser popular, ser de boa e era tímido pra caramba. Pra enfrentar aquilo e ressignificar. Entenda que ressignificar não é você simplesmente esquecer daquilo. Não tem como, gente. Esquece essa balela. É você dar um novo significado pra aquilo e seguir a sua vida sem esse peso. Não tem porquê. Pra que você carrega isso? É gostoso, né? Você sente prazer? Não tem porquê. Eu tô te convencendo que não faz sentido ter bloqueio. Tá? Não faz. Até porque existem pessoas que dependem de você hoje. Funcionários, filho, marido, esposa, mãe, pai, irmão, o que for, papagaio. Você vai falhar com essas pessoas só porque você tem esses bloqueios aí? Você vai lascar a criação do seu filho porque você não consegue se comunicar com ele numa boa? Porque você acha que ele tem que ficar calado, não te passar vergonha e... É isso? Você é um robô? É isso que você vai fazer da sua vida? Não sei, hein? Quem entrou aí? Vivi Alves. Bom, aproveitar que a Vivi Alves entrou e vou pedir pra vocês apertarem o coraçãozinho agora cinco vezes na cesta segura. Vocês já devem ter feito isso aí, mas agora vocês já estão craques. Sim, galera, eu tomo água numa garrafa de cachaça muito cara. Porque tá combinando com o meu visual. Eu gosto. Só por causa disso. E a cachaça era muito boa. Puta que pariu. Bom, vamos lá. Uma coisa sobre a autoridade que vocês entenderam é errado a vida inteira. Você não precisa trabalhar a vida inteira pra ter autoridade, tá? Ninguém no mundo tem autoridade. Tá bom? Ninguém. Nem o presidente, nem o papa, nem seu pai, nem ninguém. A autoridade é uma coisa que a gente dá pra pessoa na nossa cabeça. Imagina que o Brasil inteiro não considere mais o presidente o seu presidente. Então rola aí o impeachment, sei lá o quê. E ninguém considera mais o presidente. Então, de um minuto pro outro, ele perde o poder e a autoridade dele. Ele tinha autoridade antes, então? Era dele a autoridade? Ou era sua? Pegou? A sua autoridade, quem dá é a pessoa que tá do outro lado. Se você me enxerga aqui como autoridade em marketing, produção de conteúdo, lançamento, desbloqueio, o que for. Pô, você que tá me dando isso. Eu não tenho nada com isso. Então a autoridade é isso. Logo, você não precisa passar uma vida inteira trabalhando ali, dez anos na sua profissão, pra querer aparecer agora e fazer isso e tal. Não, irmão. Não. Pra você ser autoridade em algo, você tem que ter um conhecimento real, que você transformou em experiência, ou seja, que você agiu ali e transformou em experiência. E esses dois se converteram em sabedoria. Tá bom? Sabedoria é o que tá acima de tudo. É uma coisa que já tá bem perto lá do papai do céu. E você transmitiu esse conhecimento para alguém, não precisa ser muita gente, mas você transmitiu. Isso já faz de você autoridade. Pelo menos pra aquela pessoa que você ensinou, ou aquela equipe que você liderou, ou aquela cartela de clientes que já confia no seu trabalho, confia nos seus produtos, seus serviços. Entendeu? Isso é ter autoridade. Isso é ser autoridade. Só que, se você ficar com os seus bloqueios gostosinhos, aqui na mochila, que estão só aqui, ó, no teu boga, você não vai ser autoridade. Pode ser que alguma pessoa no universo te dê autoridade. Só que você não vai ser autoridade. Porque você vai cair na primeira crítica, cara. Você vai cair na primeira crítica construtiva. Feedback sincero. Você vai cair. Você vai cair. Você vai cair quando aparecer alguém que faz um trabalho mais interessante que o seu, e você vai se sentir um bosta, uma fraude. Um nada. Você vai cair. Você vai cair quando você tiver que subir de nível, e alguma coisa na sua cabeça ficar falando bem assim, não mexe com isso, não. Isso vai dar errado. Isso não é pra você. Aí você vai virar e falar, nossa, é porque não é mesmo pra mim, né? Acho que isso é um sinal. É um sinal pra eu continuar sendo um bosta. É um sinal. O sinal é isso aqui, ó. Seu cérebro, tá? O seu hardware. Seu cérebro. Seu computador. Que não gosta de evolução, não gosta de sair da zona de conforto, não gosta de ter trabalho. E aí, pra ele conseguir te frear, ele vai inventar essas maracutais na tua cabeça, pô. Não, não vou fazer uma live essa semana, não, porque eu não tô preparado, já tem gente falando sobre assunto, o mercado tá saturado, ah, não sei o que que vão pensar, acho que não vai entrar ninguém, bababá, bababá. Você inventa tanto desculpa, você gasta tanta energia pra inventar a desculpa, que se você usasse essa energia pra fazer uma live foda, seria bem melhor. Seria bem melhor pra sua vida. Mas o cérebro, ele não quer sair da zona de conforto. E é por isso que o seu conteúdo não bomba, os seus reels não bombam. Porque o seu cérebro tá só aqui, ó, puxando. Puxando. Ele não quer que você vá pra frente. E, gente, é normal, cara. O cérebro de todo mundo é assim, tá? Normal, 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 normal. Quando eu larguei tudo pra fazer o que eu amo, aquele famoso larguei tudo pra viver da minha arte. Tipo isso. Eu tinha era pavor, cara. Como é que eu vou ter dinheiro? Eu era refém de salário. Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu. Todo mundo fala, bicho, você tem toda a estrutura, larga tudo. Vende o carro, se for preciso. Eu penso, ah, nunca que eu vou vender meu carro. Tá doido? Ícaro e carro sempre andaram junto. Sempre tive carro. Minha vida inteira. Não vou largar meu carro, ainda mais o carro chique que eu tinha importado. Tá doido? Nunca. Até que eu tive que largar o meu trabalho porque o chamado foi mais alto e vários outros motivos. E aí, eu larguei. E quando eu larguei, eu entendi uma coisa. Eu não preciso de nada disso. Aí, eu fiquei tão doido da cabeça, e minha família também, que o meu pai largou o trabalho dele. Ele se aposentou pela segunda vez porque ele viu que eu tinha saído de um estado prisioneiro lascado pra um estado livre. Estamos tendo interferências externas caninas. É leve. Doguinhos são fofos. E aí, ele pegou e largou o trabalho dele. E aí, eu fiquei tão doido. Eu virei pro meu carro e falei, bicho, eu nem ando nesse carro, velho. Eu vou vender essa merda. Eu vou investir um dinheiro todo em mim. Fui lá e vendi. E assim, eu fui abandonando tudo aquilo que me bloqueava. Eu achava que não, mas me bloqueava. Amigos, relacionamentos, até alguns familiares. Não acrescentavam. Você acha que você precisa, né? Você acha que você precisa daqueles teus quatro, cinco mil reais por mês que você ganha aí e tal. Suado, né? Bicho, se você consegue fazer cinco mil no mês, você consegue fazer dez. Se você consegue fazer dez, você consegue fazer vinte. Se você consegue fazer vinte, você consegue fazer trinta. Para de limitar, para de colocar teto, velho. Tu gosta de pôr teto, né? Limitar, que não vou pensar. Não, não. Vou ser pra sempre pobre. Ah, então... Nossa, Icaro, você tem horror a pobre? Isso é que nem um carro antigo? Deixa eu te falar uma coisa. Pobre não é quem tem pouco dinheiro. Pobre é quem tem escassez. Quem pensa pequeno. quem tem inveja dos outros. Quem quer o que é dos outros. Quem tem horror a dinheiro. Quem acha que dinheiro é sujo. Que dinheiro corrompe as pessoas. Um pedaço de papel que corrompe as pessoas. Ah, vai te apeida, né, bicho? Quem inventou o dinheiro? Celular travando. Tive que entrar no meu filho. Beleza, mas eu não tô falando palavrão agora, não. então, percebe que não faz sentido ter esses bloqueios, nada a ver, né? Limitar o tanto que você quer ganhar, achar que o que você tem é o suficiente, tá bom, e você tá bombando na vida, tá merda, cara. Você tá se iludindo, você tá alienado, larga disso. Solta tudo que te prende, você não precisa dos seus traumas do passado, esquece essa merda. Não precisa, bicho. Eu te falo, não precisa. Testa ficar uma semana ignorando os seus traumas e vivendo a sua vida do jeito que você acha que ela tem que ser vivida. Testa. Você vai ver a loucura que vai ser. Ontem, pela primeira vez, meu Reels bateu um K em 20 minutos. Vê esse doido me ajuda. O doido é doido mesmo, viu, bicho? E funciona, viu? Funciona. Gente, deixa eu falar um pouquinho aqui de uma coisa que aconteceu comigo e eu achava que nem existia. Vocês sabiam que eu fui descobrir o que era ansiedade com 25 anos? cara, eu descobri o que é ansiedade com 25 anos, velho. Eu não sabia o que era. Eu já tive centenas de crises de ansiedade. Crise mesmo. Eu tenho até bruxismo por causa disso. Eu já tive síndrome do pânico, cestrante de perseguição, toque. Nossa, tudo derivado da minha ansiedade. E com 25 anos, quando eu entrei para a terapia cognitivo-comportamental, que eu descobri o que era ansiedade. Até eu aceitar demorou, porque a cabecinha aqui é dura. Mas beleza. Fomos trabalhando, fui me interessando, e vocês sabem, eu sou nerd, então qualquer coisa que envolva tarefa, desafio, e... Ah, não sei se você consegue, eu tô lá. Eu tô lá virando louco. e trabalhei minha ansiedade, descobri o que era, como que tratava, as causas, e eu consegui sarar a minha ansiedade, dominar ela, porque ela nunca vai embora, né? Ela fica ali. Sem tomar remédio. Só com estudo de inteligência emocional, muita pergunta, muita tarefa, e exercício de respiração. Esses quatro aqui sararam a minha ansiedade. Eu tinha ansiedade a vida inteira, gente. Eu passava mal, eu tinha caganeiro. Inclusive, eu tenho uma doença que tá ligada com a minha ansiedade. Eu passava mal demais, você é doido, pra fazer uma live dessa aqui, nossa senhora, você já teria me cagado inteiro. E você, tem ansiedade? Como que a sua se manifesta? A minha já se manifestou de tanto? Nossa, já fechou aqui, eu achei que eu não passava nada e era só uma sensação, já deu coisa no meu coração, eu achava que eu tava com um problema cardíaco e era só ansiedade. Até que eu entendi que, cara, pra que ter ansiedade? Qual o maior problema da ansiedade? É que a gente quer viver no futuro. Depressão? resumidamente falando e olha só, isso é pelo que eu vivi, pelo que eu passei com os meus mentorados, mas eu não sou coach, não sou psicólogo, nem psicoterapeuta, nem psiquiatra, nem líder espiritual. Isso é pelo que eu vivi. Eu aprendi que depressão é problema com o passado, ansiedade é problema com o futuro. Eu não vou ficar aqui prolongando nisso não. então se você quer acabar com a sociedade, você corta o problema com o futuro. Primeiro que futuro não existe. Segundo que se você viver no presente, agora, resolvendo as treta de agora, você não vai ter nem tempo pra ficar ansioso. Você tá ocupado resolvendo as coisas, cuidando da sua vida. É bem duro ouvir isso. Quando eu ouvi a primeira vez eu falei, você nem sabe o que você tá falando. Até que eu testei só pra provar que tava errado e funcionou. Claro que se você tem um problema grave com a ansiedade que já desencadeou outras doenças mais sérias, aí você tem que ter a ajuda de um especialista. Agora, se a sua ansiedade for mais controladinha, dá pra você se virar sozinho. E esse treinamento é justamente pra isso. Vamos lá. Falei de mim? Falei, falei, falei. Apareceu o vídeo da Alisandra aí mais cedo. Mas, gente, tem outras pessoas que foram destravadas aí de tudo isso. Diegão é uma delas. Diegão, meu amigo, há 24 anos. 24 anos de amizade. Percebi que o Diegão tava travado, não tava produzindo conteúdo, nem sabia o que era isso e comecei a encher o saco dele. A resposta era que a maioria me dá. não, cara, eu não sou bom o suficiente pra isso, já tem muita gente fazendo, eu não sei o que que eu vou falar, não tenho assunto, e nananã, nananã, não sei se eu consigo, não tenho tempo, ai, vai demorar pra eu ganhar dinheiro e bababá. Eu falei, Diegão, vamos só um pouquinho aqui. Começa falando de umas doideiras aí. Ele começou a falar de planta, de horta em casa e aí o projeto dele era um carrinho de mão com uma horta dentro. esse negócio viralizou, pegou um fogo, cara. Ele ficou meio assim, ele ficou, oxe, o que é isso? O que esse povo tá falando comigo, eu, hein? Será que esse povo tá interessado? Oxe, essa pessoa nem falava comigo, o que tá me dando moral? Foi isso que ele pensou, foi isso que aconteceu com ele. Aí ele só continuou, eu falei, não, só continua, porque, né, a gente tem que respeitar um pouquinho só o tempo das pessoas pra saber a hora de meter pressão pra ela, ó, embora. E aí ele continuou, fizemos a mentoria, fizemos uma outra mentoria e hoje o Diegão tá produzindo conteúdo adoidado, tá dando consultoria, tá vendendo café, tá fazendo live, tá fazendo um monte de coisa, o cara tá maluco, bicho. O cara que não tinha, não sabia o que falar, o cara que achava que não, não era bom pra isso, não servia, ele era o discurso, velha guarda, porra nenhuma, porra nenhuma. Gente, vou pedir agora, antes de falar a história da Sarah, eu acho que ela tá aí por aí, eu vou pedir agora pra vocês apertarem esse coração aí, por favor, gente, porra, aperta o coração aí, vocês tão vendo que nos orienta a Dodói, ajuda aí, cara, aperta o coração e aperta agora na, nesse aviãozinho aí e manda pra duas pessoas só, duas pessoas pra conhecer a história da Sarah, tá, chama aí, chama aí, só enquanto eu bebo uma água aqui, Sarah, você está a postos, Sarah, você está arrumada, eu acho bom você estar, viu, Sarah, porque eu vou te chamar agora, é, quero contar essas histórias pra vocês, porque, só a minha, pô, é legal, tem muita história, já vivi pra caramba, viajei pro exterior, do nada, fiz um monte de loucura, já fui pra Las Vegas, essa porra toda, mas, vamos, conhecer a história de gente, mais parecida com vocês que estão começando, gente que começou há pouco tempo, porque eu já estou nessa há seis anos, e de destravar então, há muitos anos, então eu vou chamar agora a Sarah, minha mentorada, que vem, virando louca, na produção de conteúdo dela, fazer venda até no meio da rua, só louca, doida, até na academia, ela já fez venda, olha ela aí, moleque, arrumada, moleque, tchau, deixa eu mudar aqui a luz, tá me ouvindo? tô te ouvindo, também tá mais, tô te ouvindo também, porque o microfone tava conectado, e aí, como é que você tá? tô bem, tô bem, tô aqui te assistindo, te admirando, como sempre, uma boa mentorada que sou, acompanho sempre o meu chefe, onde ele vai, né, porque tem uma coisa que a gente aprende, é que quando o nosso mentor aprende coisas novas, a gente anda com ele, e a gente aprende também, não é? claro, é, é, é por osmose o negócio, tá, que colar, tem que aprender tudo junto, e isso aumenta a autoridade, né, isso aumenta a autoridade, porque a gente fica com essa coisa de, não, tem que aprender, só que, só que, cara, se você for compartilhando, enquanto você tá aprendendo, a sua autoridade vai lá no talo, e você aprende mais, porque a gente aprende mais, quando a gente ensina, né? Nossa, com certeza, demais, demais da conta, demais, e, Sarah, você vai dar uma live daqui a pouco? Vou, vou dar uma live daqui 50 minutos, já estou preparada, as vendas, isso, eu tô entrando aqui no meu Instagram pessoal, pra não confundir, olha o biquinho cheiroso aí, é, oi biquinho, tudo bem? Meu amigo aí, ó, é, meu amigo mesmo, é, pra não confundir, né, os meus seguidores, meus clientes, eu falei assim, eu vou entrar no meu perfil pessoal, pra não confundir o horário das lives, né? E estamos aqui. Sarah, me conta aí, como que você era, antes da gente começar esse trabalho de destrave, como que era o seu Instagram, como que eram as suas vendas, a sua vida. Pode detalhar, pode ficar à vontade. Tá bom. Vamos começar. Pelo meu Instagram, que é o mais fácil, né? Meu Instagram, eu tenho um Instagram chamado Rainha Paris, é o meu nome de empreendedora, né? Eu escolhi esse nome com muito carinho, que envolve perfumes contra a gente, tipo, se envolver personalidade, memórias, né? Então, é isso que eu queria causar nas pessoas, é isso que eu quero que as pessoas sintam, quando elas se cuidam, quando elas ficam perfumadas, então, foi uma conquista maravilhosa, foi uma ideia maravilhosa. só que aquela coisa, né? Nunca mexi com redes sociais, pra você ter ideia, eu não postava nem stories no meu Instagram pessoal, de vez em nunca eu aparecia, então, é assim, daquele jeito, completamente travada. aí criei a Rainha Paris, e no início era aquele feed catálogo, só tinha foto de produto, foto de produto o tempo todo, não tinha eu, não falava nos stories, eu só postava, aí eu ficava frustrada, porque ninguém interagia, ninguém fazia nada, mas assim, gente, como é que você vai interagir com objetos? A gente interage com pessoas, não com objetos. Exatamente. E aí, foi assim, aí eu comecei a seguir o Icaro, e ele começou a demonstrar autoridade pra mim, então, tudo que ele falava, tudo que ele postava, eu corria lá e seguia, ou então, eu mandava mensagem no direct pra ele, fazendo um pouco de amizade, porque ele tava me ensinando, então, eu tenho que interagir com ele, porque ele vai assarar a dor que eu tenho de aprender e mexer com redes sociais. E tem uma coisa que me marcou muito no Icaro, foi a primeira coisa que me marcou, e eu conto isso sempre, é que o que ele me ensinou sobre questão de ter logos, todas as questões de ter identidade visual de uma marca, foi importante, porque antes eu achava que não, que era bobagem, que não precisava, mas eu coloquei nele uma confiança, depositei uma confiança à autoridade, a ponto de que ele falou assim, olha, você tem que fazer isso. Isso foi na caixinha de perguntas que eu respondi, no perfil, na consultoria gratuita que ele dá. Aí ele falou assim, você tem que fazer isso. O que é uma marca, se é uma logo? É a imagem da sua marca. E aí, eu dei meus corres, vendi bastante perfumes, juntei o dinheiro e fui lá, paguei um designer gráfico pra fazer, desenvolvei uma tipografia pra mim, desenvolvei uma logo. E aí, desde então, eu colei no livro completamente. Tudo que ele postava, tudo que ele fazia, eu assistia, eu seguia as dicas dele, ele começou a fazer a diferença, eu nem conhecia ele, e ele já começou a fazer a diferença na minha vida, desse fato, nesse novo negócio que eu iniciei. E eu iniciei completamente sozinha, sozinha mesmo, não pedi ajuda de ninguém pra iniciar, não pedi opinião de ninguém, eu só peguei e falei assim, vou fazer. E pronto, eu só decidi o que ia fazer e comecei, sem pensar muito. E aí, então, só que eu vi que eu precisava melhorar, porque eu ainda continuava com o perfil catálogo e não aparecia nos stories, não aparecia em lugar nenhum. Eu falei... Por que você não aparecia? Timidez. Timidez. Ficava assim, ah, o que o pessoal vai falar de mim, não sei o quê, insegura de aparecer, de falar. E aí, eu pensei, não, gente, isso tá errado. Aí, a gente conhecia a mentoria, entrei na mentoria, e tive diversos bloqueios, desbloqueios mentais, e eu ainda estou na fase de desbloqueios, porque tem muita coisa ainda pra me libertar. Mas, pra mim, o que mais tá fazendo diferença, pra mim, hoje, é o de necessidade de aprovação. Antes, eu achava que eu precisava ser aprovada por todo mundo pra me sentir bem. E isso fez com que eu mudasse o meu jeito pra agradar outras pessoas. E isso me deixava muito triste. hoje eu olho assim, caramba, por que que eu fazia isso? De onde eu tirei essa necessidade de ser aprovada? De onde eu tirei isso? Por que que eu dependo tanto assim da opinião de alguém, de querer ser aceita, de me sentir, sei lá, querida? Eu não preciso disso. E aí foi quando eu percebi, eu não preciso disso. A minha opinião já basta. Basta o que Cristo, eu sou cristana, então basta o que Cristo pensa sobre mim. E a Bíblia fala que Deus tem pensamentos bons sobre nós. Então assim, se Deus tem pensamentos bons sobre mim, eu com os meus erros, e eu tenho pensamentos bons sobre mim, ah, não. Ah, bebê, a opinião dos outros agora. Eu escuto, tem relevância, tem peso, mas agora depender da aprovação de alguém, não mais. Nada disso. A gente senta, conversa, debate. se eu estou errando, vou corrigir meu erro, mas depender da aprovação de alguém, alguém me aceitar do jeito que eu sou, não, porque eu já gosto, eu gosto do jeito que eu sou. Eu estou aprendendo a gostar de mim, a me amar, me sentir mais segura do jeito que eu sou. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido perceber isso num curto espaço de tempo. Hoje, não tenho mais vergonha de aparecer nos stories, até que eu apareça. se eu não tiver maquiado como eu estou agora, eu simplesmente coloco um filtro e apareço um falo. Não tenho mais medo de falar a história. É só pegar e falar, gente. É você que está ali. Ali é o seu espaço. E eu, depois que você reconhece que ali é o seu espaço, é você que é dono daquilo, a vida muda, gente. A vida muda. Isso impactou nas suas vendas? Impactou. Impactou, porque agora eu consigo monetizar, né, pelo Instagram, vem clientes que não me conhecem de forma nenhuma, me conhecem só por aqui e me chamam no direct, a gente conversa, a gente também faz amizades, gosta de gerar relacionamentos. É muito bom conhecer clientes e, por incrível que pareça, gente, se você vende algo, se você tem um negócio, a facilidade com que você tem de fazer amizade com os seus clientes é maravilhosa. É só você respeitar o jeito dele, escutar a opinião dele, e oferecer pra ele o que é bom, de verdade, ele vai criar uma confiança em você, vai te adorar, vai abrir a família, assim, vai abrir a vida pessoal. E isso estreita os laços. Então, tá sendo uma experiência incrível conhecer outras pessoas, quebrar essa timidez de me relacionar. até o jeito de você falar mudou, cara. A firmeza, assim, a desvoltura, mudou tudo. E é legal porque é um processo, né, Sara? A gente vai evoluindo. Se pegar nossos vídeos antigos, os meus, então, de casacão de mala e boné a barreta e cheio de vontade pra falar e falando tudo errado, cara, você olha e fala, meu amigo, esse menino fez o que, bicho? Mas é legal, justamente isso, o processo. Não adianta ficar escondendo, né? Não adianta. E, assim, pra pessoa que tá do outro lado, ela, simplesmente, ela não se importa, cara, se você tá falando bonito e tal, não, ela só quer saber do conteúdo. O que que você pode agregar? E, bom, você já me contou várias histórias, né? Eu conheço já a sua trajetória, mas me conta aquele bloqueio que você tinha pra chegar nos clientes e agora você vende até na academia, você tá fazendo uma farra aí. Eu aprendi que pra você vender algo, você tem que, primeiro, ser apaixonado pelo seu produto. Você tem que se apaixonar e se reapaixonar sempre pelo seu produto. E, segundo, você tem que perceber que, no meu caso, eu não tenho uma loja física, um mercado que você chega, frio, que você chega, faz suas compras do mês, paga, leva pra casa sem vínculo nenhum. Eu percebi, minhas vendas mudaram e eu mudei quando eu percebi que eu não estou vendendo não um líquido cheiroso, fragrântico. Eu tô vendendo uma emoção, uma oportunidade de história, uma conversa, uma... Tô vendo a possibilidade de nascer uma amizade e isso fez com que eu realmente vendesse pra qualquer pessoa. hoje eu chego sem forçar, sem obrigar a pessoa a nada, gente. Não obriga ninguém a fazer nada. Seja natural, fale do seu... Se a pessoa se identificar com você e gostar, ela vai contar. Se não, tudo bem, respeite o processo dela. E mais uma coisa que... Isso de vender na academia foi muito engraçado, porque... Às vezes eu chego lá do nada, quietinha, gente. Eu na academia é o lugar que eu sou mais tida. Eu chego calatinha, eu saio calada. Eu acho engraçado isso. E lá, eu consegui vender pra clientes lá, bastante até, sem falar nada, só pela autoridade que eu construí, só das pessoas saberem e conhecerem. Então, eu tô conseguindo causar a diferença, fazer a diferença nos lugares que eu ando sem nem precisar falar nada. E isso tá me deixando maravilhado. Eu tô adorando isso. De ter presença. Ser uma pessoa que tem presença. E era uma das coisas que eu quero desenvolver ainda mais. Então, é isso que me faz ter mais resultado. Se eu confiar que eu vou ter resultado, fazer a pose da vencedora, da herói, confiar. Hoje eu vou vender perfume. Não sei pra quem, mas hoje eu vou. E quando você tem aquele pensamento, o seu pensamento se torna uma energia que move o universo. E esse dia que eu vendi perfume pra duas pessoas no mesmo dia na academia foi isso. Eu cheguei lá e não falei nada. Eu fiquei caladinha como sempre e falei hoje eu vou vender perfume. Não sei pra quem, não sei como, mas eu vou. E isso foi questão de 20 minutos depois realizei a venda. então tô conseguindo ver a energia do meu pensamento sobre a minha vida regendo o universo, me trazendo resultados, fazendo que eu tenha resultados. Então, quando você muda as pessoas ao seu redor, as coisas mudam junto com você. Muda mesmo. Muda, muda demais. Quem tá do outro lado assistindo isso, tá pensando, ah, mas você não conhece minha história, ah, você não sabe pelo que eu passei. Gente, é normal você pensar isso, tá? Porque você tá bloqueado. Porque quando você não tem bloqueio, você é livre. Aí você fala, ah, então isso pode ser assim, ah, então eu vou fazer. E vai lá e faz. E se alguém virar pra você e falar, eu acho que é melhor não, porque você não dá a conta e tal. Meu amigo. Aí que pega... Deixa eu contar uma coisa que eu fiz hoje que eu não te contei. Conte, conte, conte. Ao vivo aqui, hein, galera? Ao vivo. Uma vez você me disse que eu não consegui gritar, você me falou que era um bloqueio emocional. E é mesmo. Porque todo mundo me conhece que tem aquela voz mansinha, baixinha no telefone. Eu tenho a voz mansa no telefone mesmo. Só que é estranho isso, eu não conseguir gritar. Todo mundo consegue gritar. Por que eu não consigo? Por que não sai? E, né, eu sou universitária, já estou quase me formando e eu estou ali travada com, adivinha o quê? Monografia. E essa monografia está me travando, já tem três semanas que esse negócio não anda. E o Ico fala comigo, prioriza, se recompense. E tá, estou fazendo, mas assim, está funcionando, mas não... não tá funcionando no 12, não tá funcionando no máximo. E aí, hoje, eu vi que o braço estava apertado. E aí, eu falei assim, não, isso aqui tem que parar. Porque, como o Icaro disse pra mim, meu cérebro tá com birra. Porque se eu não tô fazendo algo que eu não quero, sabe por que eu não quero por vaidade? Eu tô com birra. E aí, eu falei assim, não, não aceito isso, não. Não aceito que eu tô fazendo birra, que eu tô com essa idade, tá fazendo birra, eu tô, não. Pois eu cheguei, esperei meus pais saírem hoje, né, dei aquele estrado. Aí, esperei meus pais, saírem de casa, fui no meu quarto, fechei a porta, me enrolei num monte de coberta, e eu dei cada grito, eu gritei, eu esperneei, eu juntei toda a minha força, todo o ar no pulmão que eu tinha, pra desbloquear, tirar toda essa birra que minha cabeça tá fazendo contra mim, e me impedindo de ter resultado, eu falei assim, não, hoje eu não aceito mais isso. Eu tenho, não importa se eu quero fazer ou não, é necessário, eu preciso fazer isso, muitas coisas dependem disso, então eu tenho que fazer, nem que eu tenha que gritar ali sozinha, que não é louca, eu vou fazer, porque esse negócio tem que andar. Dito e feito. Fiquei lá nos meus cinco minutos de loucura, de tensão. Gritou, chutou o pau da barra. Foi, gritem. Eu cheguei, eu fiquei vermelha. E depois? Eu fiquei meio louca também, inclusive, tá, gente? Porque a gente... Tô louca às vezes, pra você se desgravar, senão não vai. Porque minha má vontade não pode me tirar resultado, gente, não pode, não pode me privar de viver o que eu quero, não pode. E aí eu fiquei... Aí depois disso, tomei meu banho, passei meu perfume, fiz minha lista de tarefas, cumpri praticamente todas. Parei agora de escrever, fiz minhas tarefas da mentoria, fiz minhas tarefas do meu estágio também. E à tarde, fiquei escrevendo minha monografia, parei agora, ia pra, né, tomar um banho de novo, me arrumar, pra vir aparecer na live. Eu fiquei impressionada que hoje o dia rendeu de modo assim... Como não tinha rendido há tanto tempo, então... Valeu! Você ativou a ira, né, cara? Você ativou a ira e assim, gente, a gente tem a ira é pra justamente tirar o ser humano de situações de risco, tá? Existe uma história de uma mulher que o filho dela tava embaixo de uma pedra. Essa pedra tinha 500 quilos, mais ou menos. E vários bombeiros estavam tentando tirar porque o menino tava acidentado ali. E ninguém conseguiu. A mulher foi lá e levantou a pedra sozinha. Por quê? Ativou a ira, bicho. O ser humano consegue. A gente tem milhões, bilhões, sei lá, de fibras musculares aqui no corpo. E quando a gente ativa a ira, a gente consegue sair. É claro que a gente não pode ficar o tempo inteiro lidado, porque aí vai dar merda, você vai fazer cagada. Mas em situações assim, tem que ativar a ira. Eu ativei a ira com esse meu problema aqui da lista, porque quando justamente eu tinha que gravar o curso, eu tinha que fazer o meu trabalho, eu tinha que fazer tudo, eu peguei a bosta da convite de mentira. Tudo bem que eu sabia que existia um risco, mas, porra, não sabia que ia dar tão ruim assim. E eu fiquei puto, porque assim, travou, travou, não conseguia ficar abrindo o olho. Pois eu fui pra essa varanda aqui, gente, hoje ela tá escondidinha aqui, vocês estão vendo, né? Hoje eu fui pra essa varanda aqui, eu dei-lhe uns berros, só que onde eu moro aqui é coa. Bicho, eu acho que foi um quarteirão inteiro. E o povo saindo assim na janela e eu, ai, puta que pariu, caralho, eu vou fazer isso aqui. Pois fui lá no sábado, 11 horas da noite, montei o cenário e dei a minha aula. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu tô puto nessa primeira aula. Porque tem que ser assim, gente, a gente não pode ficar dependendo, cara. Ó, quem é que tem problema pra gritar, tenta pular, que você não vai conseguir. Você não vai conseguir pular. É o mesmo bloqueio. Aí você vem da infância, isso aí, enfim, é uma série de coisas que aconteceu contigo na infância que te bloquearam. Tem a ver também com o bloqueio de criatividade, porque as pessoas acham que não são criativas. Mas, na verdade, o que aconteceu? Na infância, o pai ou a mãe ou até mesmo a professora travava muito essa criança. Porque eram crianças muito levadas, muito teimosas, queriam fazer isso, queriam fazer aquilo, ficavam perguntando demais e mandavam calar a boca, mandavam ficar quieto, mandavam só obedecer, nem se mexe, não dá um pio, só fala o que eu mandar. Tudo isso vai cortando o desenvolvimento da criança. Ela precisa só de afeto. e de liberdade para expressar o que ela está pensando, o que ela está sentindo. E cabe ao pai ou à mãe ir direcionando, não a cortar. E aí já é um problema do pai e da mãe que foi lá e corta. O que acontece? O adulto cresce todo travado. Só consegue dançar se estiver bêbado, só consegue pular também se estiver bêbado ou drogadão, só consegue gritar, nossa, tem que estar maluco, tem que estar louco que não consegue fazer isso. A pessoa não consegue, por quê? Porque ela não desenvolveu isso na infância, ela era travada, ela não podia nem se mexer, ela não ia dar por lado, cara, porque os pais já brigavam. E aí reflete hoje em adultos assim, que não conseguem dar um grito, que não conseguem dar uma extravasada. ó, um exercício pra todo mundo aqui. Eu ia passar só no curso, mas já que a Sarah tocou no assunto, todos vocês vão entrar num, quando vocês entrarem num lugar grande, tá? Que tenha um pouquinho de erro, pode ser um shopping, eu gosto do shopping. Toda vez que eu vou num shopping de granfino, eu faço isso. Quando eu entro no shopping, eu solto um uma lana, mas assim, é uma uva, cara. É uma uva. Pão! Cara, ecoa assim, a uva, 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 uva. Todo mundo olha, e quem tá perto já fica querendo sair de pé de mim, porque fala, meu Deus do céu, esse louco vai me matar. E cara, eu já quebro ali. Já quebro. Já ando pelo shopping. Antes eu era tão travado que quando eu andava pelo shopping, eu ficava com medo de tropeçar e o povo olhar e rir. O que que acontecia? Toda vez eu tropeçava. Pois agora eu já... Ah! Putz! Putz! Esses dias eu... Quando tava tudo aberto ainda eu cheguei num bar e esse bar tinha um pouquinho de eco, que era mais fechado. Bicho, eu cheguei e assim, aqui em Águas Claras a galera é pseudo-civilizada. Todo mundo quer parecer que tem classe. E, bom, da onde eu vim não tem isso. Quando eu cheguei no bar, tava rolando um show de pagode com a música baixa e todo mundo sentado. Pagode, velho. Cara, eu nem tinha bebido ainda. Eu só parei aqui bem no meio, olhei pra um lado, olhei pro outro. Boa noite, porra! Irmão! todo mundo! E a galera fica com vergonha alheia, a galera fica querendo enfiar a cara no chão. Minhas amigas que estavam comigo, nossa senhora, queria morrer, queria ir embora. Falei, não, agora eu já dei uma... Agora eu vou tomar cerveja, que eu tô relaxado. Tava tenso, plico, tava muito, sabe, muito assim, cheia de gente bloqueada. Aí você já dá um grito, aí já quebra, aí chama, e faz amizade, pronto. Às vezes a gente só precisa extravasar. E nós vamos trabalhar isso no treinamento, viu? Gente, eu não consigo nenhum dos dois nem gritar e nem pular. Até hoje achei que isso era normal. Não é normal, não é normal, tá? Você nasceu pra ser louca, maluca, pirada, doidona, tá? Você nasceu pra dançar no meio da rua se você tiver vontade. Isso aí não é normal. Sarah, vou te liberar aqui, muito obrigado. Você é demais, arrase na sua live, faça muitas vendas, tá? Quer que você faça muitas vendas, muitos clientes. E eu não sei se eu vou conseguir tirar você aqui, então você sai aí, por favor. Onde é que eu é? Eu aperto no xizinho? É, isso. Tá, tá bom. A babida não consegue pular, vai ter que entrar no treinamento. Eu espero que vocês se desbloqueiem, mas tem que decidir, que nem eu fiz hoje. Decidir, me desbloquear. Então, reconhece, decida e faça. Bom, é só isso que eu queria dizer mesmo e beijo pra vocês. Vou terminar aqui de arrumar meu escritório, né? Daqui um pouquinho tem live performística, então, vou deixar aqui vocês com bravo. E obrigado pela oportunidade, meu, chefinho. Foi ótimo aparecer aqui na live e cooperar. Muito obrigado, você é demais. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Bruna, seja muito bem-vinda. Babi também, eu acho. Babi também não consegue pular, ó. Jony, você consegue pular, Jony? Se não, nós vamos já resolver isso aí, hein? Pois é, gente, isso tem a ver com bloqueio de criatividade. Agora, voltando aqui, eu quero contar pra vocês os sete desbloqueios que nós iremos fazer aqui nesse treinamento e no livro, tá bom? Deixa eu só colocar a senha aqui pra desbloquear a minha colinha que meu roteiro tá aqui do lado. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Antigamente, eu ia fazer live, eu fazia o roteiro no dia anterior, com medo de errar. Hoje em dia, eu faço três, quatro páginas de roteiro faltando minutos pra começar a live. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sei. Eu tenho conhecimento. Eu não preciso do roteiro. Eu só preciso dele pra colocar uma linha de raciocínio. E quando você entende isso, que você sabe, você força teu cérebro a buscar as referências, buscar o conhecimento que tá adormecido. e aí você abre uma live. Eu já abri várias lives aqui e ó, valeu que tava no coração. Eu vivo isso, cara. Eu vivo todo santo dia. Eu lanço pessoas, eu me lanço, eu faço trabalho gratuito. Então, assim, para com esse medo de querer se preparar demais pra aparecer aqui na internet. Não vai rolar, não. Quando você começar, vai ser uma merda mesmo. Não importa nem se você tem um iPhone 12 Pro, vai ser uma merda. Essa é a realidade. Vou colocar o microfone aqui. Ou áudio, tá bom. Perfeccionismo, ele é é um bloqueio também, tá? Ele é um bloqueio. Bem brabo. Porque quando você é perfeccionista, você é quase que uma pessoa poste que não se mexe. Porque tem que estar tudo perfeito, então nunca vai estar perfeito, que você nunca vai se mexer. Sacou? O áudio tá legal? Ou vocês preferem o microfone? Eu vou pôr o microfone aqui agora. Tá aí, melhorou? Vocês estão me ouvindo? Alô, som, Jesus, som. Estão me ouvindo aí, galera? Tá de boa? Dá um ok aí pra eu continuar, porra. Beleza, bora. Tá. Nós vamos trabalhar sete desbloqueios emocionais nesse livro e nesse treinamento, que é os dois juntos. O principal é o livro, o treinamento é um complemento do livro, tá? O primeiro é a timidez, e eu acho que eu já falei o suficiente aqui sobre ela, vocês já entenderam sobre a timidez. é aquele medo, é aquele medo, aquele pavor de falar em público. Mas eu vou te falar uma coisa aqui. O teu medo não é falar em público. O teu medo é falhar em público. É, pensa nisso. não é falar, é falhar. Vamos falar sobre a síndrome do impostor. Que é essa merda aí que o teu cérebro fica te travando, porque quando ele vê que você vai decolar, ele fala, não, isso vai dar trabalho demais pra mim, meu Deus do céu, é o melhor não. Não mexe com isso não, cara. Não mexe com isso não, você não é bom pra isso não. Não, assim, a gente não nasceu assim não. Mexe com isso não, que vai dar merda. Vai dar merda depois no dia que eu não avisei. Essa é a síndrome do impostor. Isso atrapalha você a criar um post bacana, fazer uma collab, chegar numa pessoa pra fazer uma collab porque você acha que você não é bom o suficiente pra conectar com essa pessoa. Isso atrapalha de fazer live. Porque, meu irmão, pra estar aqui, ao vivo, tete a tete, nem olhar pra quantidade de pessoas que estão online, síndrome do impostor não pode estar presente não. Tem cá, lá atrás. Eu deixei a minha lá atrás porque a bicha era pesada demais pra dar trabalho. Falei, não, deixa lá. Já que meu cérebro é preguiçoso, eu vou ser preguiçoso com ele e eu vou deixar a síndrome do impostor de lado porque eu não tô afim de ficar carregando essa merda não. Mentalidade pobre. Mentalidade pobre. O terceiro item. Que é justamente essa merda que você tem com dinheiro. Você acha que você tem que correr atrás do dinheiro. Você acha que dinheiro é ruim. Quando você vê um amigo prosperando, você fala, tá mexendo com coisa errada. Quando você vê um brasileiro rico, você fala, é corrupto. Dinheiro é sujo, não pega em dinheiro. Lava a mão depois de pegar em dinheiro. Ah, nunca tem dinheiro na minha carteira, eu só ando com cartão. Ah, não. Cinco mil, não. Dez mil assim, tô rico. Por mês eu tô rico. É isso. Mentalidade pobre. Lembrando que pobre não é quem tem pouco dinheiro. Isso aí é uma pessoa com condição financeira ruim. Pobre é quem tem escassez aqui. Quem pensa pequeno, sabe? Quem tem uma cabecinha velha de merda. Quem trabalha o mês inteiro vai sair com os amigos e fica procurando a cerveja mais barata do cardápio. Para com essa porra, bicho. Para com essa porra, velho. Foca na quantidade de grana que tá vindo. Ou seja, você vai atrair mais. Cada vez que vim, você vai ficar mais feliz e vai procurar mais. O seu cérebro vai entrar nessa frequência. O que vai acontecer? Gente, o que eu tô falando aqui não é magia não, tá? Isso aqui é física. Tá bom? E se você é cristão, tá lá na Bíblia também. Você vai ficar aqui mentalizando e ele vai procurar mais formas de atrair mais dinheiro. Porque o segredo pra você rachar de ganhar dinheiro com a tua autoridade é você não correr atrás dele. Ele correr atrás de você. O que que acontece se você correr atrás de uma pessoa na rua? Ela não vai correr na sua direção. Ela vai correr de você. É isso que acontece com o dinheiro. Tá? Hoje eu tava aqui, meus pais vieram aqui no meu apartamento e aí minha mãe me perguntou filho, quanto que foi o negócio que você comprou? Falei, mãe, nem sei. Aí ela falou, ai, tu compra as coisas e não olha o preço, não? Falei, não. Ela ficou assim, falou, mãe, eu parei de olhar o preço das coisas. Tem tempo que se eu olhar eu vou querer pegar um mais barato, aí vai ficar aquela lenga-lenga. Não, bicho, pega esse eu vou focar na quantidade de grana que eu vou fazer. Eu não vou ficar olhando aqui. Nossa senhora, gastei um pouquinho a mais nesse mês. Nossa, poderia ter gasto um pouquinho a mais nesse mês. Cara, para com isso. Organiza suas contas, tá? Pra você saber exatamente até onde você pode ir. E foca no que tá vindo, bicho. Eu não tô falando aqui pra você ficar rasgando dinheiro gastando doidado. Não. É só você focar no que tá vindo. E cada vez mais, mais, mais. Tem, né, mais que uns quatro exercícios de você acabar com a sua mentalidade pobre lá, tem indicação de livro, tem tudo isso no treinamento. E, bom, ansiedade é o quarto ponto. É uma coisa séria. E aí eu já deixo aqui novamente, claro, que eu não sou coach, não sou psicólogo, psiquiatra. é o que eu vivi, deu certo pra mim, eu passei pra frente, deu certo pra essas pessoas e elas estão prosperando na vida. Pode ser que funcione pra você, pode ser, mas pode ser que a sua ansiedade seja muito grave, como a minha um dia já foi, e você precisar de uma assistência aí de um psicólogo, psiquiatra. Não tem nada de errado com isso. Caso a gente não chegue a esse ponto, você vai se lascar comigo, porque eu vou te fazer viver no presente, cara. Tu vai esquecer o teu futuro e esquecer o passado. Lá tem uma formulazinha do que você vai fazer com o seu passado e com o seu futuro todos os dias. É bem louco. Masturbação mental. Aquela famosa punheta cerebral. Nossa, o Ícaro tem muito conteúdo. Ah, ele posta muita coisa. Vou ficar aqui acompanhando. Ai, que legal. Nossa, o Ícaro manja muito. É o brabo, é o brabo. É, de fato, eu manjo muito, mas eu aplico. Você tá aplicando? O que que adianta ter essa quantidade de conteúdo gratuito que eu tenho aí se você não tá aplicando 10%? Não adianta. Tem que trabalhar isso, né? Como é que você quer ter resultado e ter autoridade na internet, vender pra caramba igual a Sara e se desbloquear no meio do caminho se você não tem ação, cara? Se você fica só aqui com obesidade cerebral cheia de conhecimento, não aplica nada, pô. Não sabe é de nada. Tu acha que tu sabe. E aquele lance que a Sara falou, né? Necessidade de aprovação. A gente vai ter que trabalhar isso, gente. Porque não dá, cara. Quando a gente põe a cara, a gente leva a porrada, viu? Leva a porrada, às vezes, até de mentor, de amigo. Leva, às vezes, tá fazendo uma coisa errada. E se você não tiver a sua cabeça bem centrada na sua evolução, você vai cair nas críticas. Você vai ficar mal. porque figuras de autoridade querendo ou não influenciam, né? A nossa autoestima até. E aí, quando você pegar uma família acabando com você como uma crítica construtiva, você vai ficar mal, pô. Você vai querer desistir. É isso que vai acontecer. Se a gente tirar isso do caminho, você vai usar isso como combustível, vai converter aqui dentro, canalizar alguma coisa e vai fazer. Porque tudo é energia. Até mesmo a crítica é energia. Então, você pega a energia daquilo e aplica em outra coisa. Você só não fica absorvendo ali ai, será que eu não sou bom? Não, não, não. Foda-se a aprovação dos outros. Eu tô aqui falando tudo isso. Gente, eu tô cagando se vocês estão gostando ou não. Se vocês estão aprovando ou não. Eu tenho vontade de falar e eu falo. Escuta quem quer, quem quiser que vai embora. É até melhor, porque aí só fica quem tem que ter isso. E é assim. É assim. Ah, Icaro, deixa eu te dar um feedback. Tá? Fala o seu feedback. Blá, 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 blá. Bacana. E você? O que você faz da sua vida? Ah, eu não faço nada. Então, você pega o seu feedback e enfia lá naquele lugar. Tá bom? Porque se você não tem resultado suficiente pra dar um feedback honesto, de verdade e construtivo, não dê, tá? Você não tá no The Voice pra ficar julgando os outros, não. E se você recebeu um feedback assim, cague, 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 cague. Seja educado, agradeça, ou então manda a pessoa tomar no cu e segue a sua vida. Você não precisa disso, tá bom? A não ser que o Flávio Augusto desça lá de Miami, que é o nosso bilionário brasileiro, o nosso peso de sucesso, e te dê um feedback, meu amigo, aí você escuta. Porque você vai ficar muito rico, viu? O cara é bala. Voltando. E o último, gente, é o nosso bloqueio de criatividade. Esse bloqueio que vocês têm, que vocês não conseguem pular, vocês não conseguem ser criativo, inventar coisa, não conseguem dançar, não conseguem gritar. Vocês acham que ser criativo é coisa pra artista, pra quem nasce com dor? Nada, 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 nada. Deus fez a pessoa, o ser humano, pra ser criativo. Ele já deu tudo pra gente aqui na Terra, já tá tudo aqui. A gente só precisa misturar e ver no que que dá. Simples. E se você quer ter autoridade na internet, esse treinamento é pra você. Por quê? Porque como que você vai ter se você não consegue ter a constância? E pra ter constância, você tem que saber lidar com a sua timidez, com essa treta que vem de fora, com os haters, com essa sua mentalidade pobre, que só pensa na falta do dinheiro. Como é que alguém vai confiar em você se você chega em público e fica travado? Ninguém vai confiar em você não, pô. Não adianta você ficar pagando de bonzão aí, se pessoalmente você não vai sustentar. Vai parecer aqueles youtubers lá, né? Aqueles youtubers que, na internet, são bam, bam, bam. E chega pessoalmente, a pessoa é toda travada, toda esquisita, toda... Não rola, gente. Não rola. Tá? E bom, vocês devem estar se perguntando o preço, né? Que vocês gostam de saber o preço. Tá, vamos lá. Esse treinamento, ele tá com preço promocional de lançamento. E o valor dele, normal, 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 é 297. Esse é o valor dele, normal. Tá? Por estarmos em lançamento, por vocês já estarem esperando muito tempo e isso, por a gente ter aqui alunos de várias formações que eu participo, e pra acabar com toda e qualquer objeção que você tenha pra entrar na internet e meter a autoridade aqui, ó, no peito, esse treinamento vai sair a 129,90. Tá? Esse é um preço que, gente, eu não vou ficar nem fazendo muita ancoragem aqui, porque tá muito barato. Sério, 129. Tá muito barato. Agora, como é lançamento em plena segunda-feira, e essa é a nossa décima terceira live. O meu número, inclusive, inclusive, número 13. Dia 13 de maio é meu aniversário, viu? Lembrem, pra me dar presente, aceito e recebidos. Se for comida sem lactose, muito obrigado. Eu decidi facilitar, assim, de vez, pra acabar com tudo. É a primeira versão do livro, é a primeira versão do treinamento, e pra ajudar vocês, de fato, e não ter mais nem o que reclamar, o que falar, boleto 12 vezes, nananã, esse treinamento, com o livro, vai sair a 57 reais. O preço normal dele é R$297,00. Em algum momento desse ano, nós iremos colocar ele a esse preço. Nesse lançamento, ele tá saindo a R$129,00. Mas, como a minha audiência tá aqui, a galera convidou muita gente, vai sair a R$57,00. E não tem nem desculpa, bicho. Você consegue dividir em 12 vezes, puta que pariu. 12 de R$5,70,00. Tu vai me pagar R$5,70,00 por mês, pra ter acesso a um puta treinamento, e ao meu livro. Esse livro que daqui a pouco vai estar na Amazon. É isso. Vocês viram o que que acontece com quem decide de fato meter no 12, meter a cara na internet, e criar o seu conteúdo, falar a sua verdade. Não só na internet, mas na vida, né? Vocês viram o que que acontece? Vocês viram o que que aconteceu com a Alisandra, com a Sarah? Inclusive, hoje elas já estão até com parceria, as duas. Duas mentoradas minhas. Vocês viram o que que acontece? Eu não preciso convencer vocês disso. Ó, minha psicóloga aí, rapaz. Eita, nós. Então, assim, R$57,00, você consegue dividir em 12 vezes, e as formas de pagamento tá lá na plataforma, você abre lá. Esse valor é ridículo, tá? Ele é literalmente ridículo, mas é pra acabar com toda e qualquer objeção nesse momento. Eu sei que vocês estão lascados na vida, principalmente nessa segunda, terceira onda, sei lá o que, de pandemia que a gente tá vivendo. Algumas pessoas queriam muito entrar na mentoria, mas não conseguiram. E pra você conseguir entrar na minha próxima mentoria, que já vai ser reformulada, a porta de entrada é esse curso. Quando você estiver lá no curso, lá no treinamento, você vai entender o porquê. E aí você vai falar, nossa, Icaro, ainda bem que eu entrei, porque senão o trem ia sair caro pra mim, viu? Então, olha, a hora é agora. Esse treinamento, ele não é gostosinho, ele não é tranquilinho, tá? Ele é o vai doer. Vocês vão chorar, vocês vão querer me bater, vai me odiar, vai me amar, vai ser tudo isso. Porque vai ser pra lascar mesmo. Eu não tô aqui pra agradar ninguém, mas eu tô aqui pra tacar fogo na sua vida. Porque se a minha pegou fogo, e a dos meus mentorados, meus alunos pegaram também e deu certo, significa uma coisa, que agora é a hora de aumentar a pressão. Eu tô aumentando e eu tô facilitando a sua entrada pra conseguir andar comigo muito em breve. E pega isso, tá? Quem entrar nesse treinamento hoje, quando terminar, vai receber a chance de andar comigo. Você vê o que acontece com a galera que anda comigo e com a minha rede de contatos, tá? O Lucas, o Samuel, todo mundo. A galera tem resultado. Resultado, e a galera tem autoridade. A galera bate no peito, fala que faz e vai lá e faz. O resultado é nítido. Na página que vocês vão encontrar na minha bio, tá tudo lá, tá tudo lá explicadinho. A única coisa que você precisa fazer é tirar um print agora da nossa live. Eu espero que você esteja arrumado, porque gostaria muito que você tirasse aquela selfie, que é uma figurinha nova que tem agora, né, no Instagram, e postasse aí. Você vai colocar arroba ícaro F. Almeida e hashtag Ctrl-Alt-Destrave, tá? Eu vou escrever aqui no chat pra ficar fácil pra vocês. Hashtag Ctrl-Alt-Destrave. Rapaz, eu tô com o óculos escuro aqui. Ô, Gleves, muito obrigado, meu irmão. Põe o 12, cara. Você vai tirar essa selfie aí, esse print e colocar a selfie. Eu não vou ficar mostrando meu olho não aqui, porque olha só, minha amiga. Vixe, Maria. Bagulho tá louco. Relaxa, gente, já melhora. Dá nada não. Então, tira aí, vou fazer a minha pose aqui, arrumado. Tipo, Mib, homens de preto, né? Meu Deus, eu não consigo ficar fazendo pose aqui, não, gente. Pode tirar aí, eu vou sair todo zoado mesmo. Foda-se. Assim que é legal, assim que é divertido. Tira esse print, me marca, marca a hashtag e vai lá no link da minha bio, compra nesse preço promocional de lançamento. Vocês já sabem qual é o valor normal desse treinamento com o livro, tá? E o livro é digital, não é físico ainda não, tá? Teremos a versão física, mas bem mais pra frente. agora é o digital. Se você quiser imprimir, me manda um direct, me manda uma mensagem que eu vou te mandar um formato perfeito pra você conseguir imprimir, tá bom? Mas, por agora, é isso, galera. Eu agradeço todo mundo que ficou aqui até o final, uma hora e vinte de live. Hoje eu extrapolei um pouquinho, mas semana que vem voltamos à programação normal de 30, 35 minutos, tá bom? Já tirou vários prints, né? E deixa eu colocar o link aqui na bio pra vocês. Cadê o mouse, cara? Enviar. Deixa eu ver se foi. Perfil. Tá lá. Control out de Strav. Na bio, matrículas abertas, a hora de entrar é agora, depois não reclame que o preço subiu, depois não vem com mimimi, não tente preço promocional pra nada, tá bom? Quem é aluno Viver de Março, aluno Aline, GT 360, gestora de tráfego 360 graus, Viver de Março e mentorado da mentoria Põe no Doce, tem 10% de desconto. Então, meu Deus do céu, né? Vocês... Tá de graça essa merda, porra. Tá de graça. Já basta o meu conteúdo gratuito. Já basta 13 semanas dando o conteúdo foda que eu dou na mentoria aqui pra vocês. Então, é o mínimo que você pode fazer por você pra conseguir entrar na minha mentoria e a gente não perder 2, 3 meses te bloqueando, cara. Você já vai entrar desbloqueado, você vai aguentar a pressão, você vai ter muito mais resultado. Você entendeu a lógica? Você fazendo esse treinamento bonitinho, se desbloqueando, quando você entrar na minha mentoria ou em qualquer curso das pessoas que eu lanço, você já entra preparado, gente. Eu vou ter que dar treinamento de desbloqueio em todos os outros cursos. Mas se você comprar agora, você tá feito. Tá bom? Muito obrigado a todos. Um beijo. Fiquem com Deus. Entendam que vocês não nasceram pra estar nessa posição que vocês estão hoje. Chega, gente. Chega. Já deu. Já deu. Quem tá falando é um cara que ficou 20 anos ensaiando o momento que ia se libertar disso. Já deu. E eu tô no 12, eu tô no máximo, eu tô enfurecido, não só pelo meu olho, porque eu cansei de ficar parado, eu cansei de ficar esperando as coisas acontecerem, tá? Depois que eu fiz isso, vocês já sabem, minha vida ficou maluca e incrivelmente, depois que a gente faz isso e larga tudo que tá travando, brota dinheiro até do chão. Meu irmão, brota dinheiro até do chão. E aí você vai aprender que nessa pandemia a gente não tem que sobreviver a ela, a gente tem que prosperar nela, tá? É oportunidade, tá, gente? É calamidade? É, mas é oportunidade. Põe no 12, taca pau, vou deixar esse aqui salvo, se desse, não der, já era. Beijo pra vocês e nos vemos segunda-feira na nossa próxima live, décima quarta semana, sem parar de aula pra vocês. Beijo, gente. Tamo junto. E aí